Ontem, um incêndio deixou moradores do bairro Jaraguá e Montes Claros assustados, hein? O fogo destruiu materiais recicláveis que estavam do lado de fora de um galpão. A fumaça escura pôde ser vista de longe, por sorte, ninguém ficou ferido. Júnior Oliveira traz mais detalhes deste caso pra gente. Vamos ver, balança! Era por volta de sete da noite quando o fogo começou. O lote vago fica no bairro Jaraguá. No local, segundo a polícia militar, funciona um depósito de materiais recicláveis. Como o material é bastante inflamável e também por causa da vegetação, em pouco tempo as chamas se alastraram e consumiram tudo. Rapidamente, uma cortina de fumaça escura se formou e pôde ser vista de longe, como mostram esses vídeos divulgados nas redes sociais. Veja só! Escureceu o céu todinho! Olha! O corpo de bombeiros foi chamado. Enquanto o incêndio era controlado, muitos moradores, próximo ao local, precisaram deixar as casas. O risco de intoxicação era grande. O trânsito pelo bairro também precisou ser desviado pela polícia do meio ambiente. Por sorte, ninguém ficou ferido. O trabalho de combate às chamas se arrastou até a noite. Segundo o corpo de bombeiros, foram necessários cerca de 5 mil litros de água para combater o fogo. Todo o material reciclável que estava do lado de fora do depósito ficou destruído. Já o galpão não foi atingido. O proprietário do espaço disse aos militares que não havia ninguém trabalhando no local no momento do incêndio. Ele acredita que o fogo tenha sido criminoso, já que horas antes, algumas pessoas teriam sido vistas circulando dentro do depósito. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil vai investigar o caso. Júnior Oliveira, para o Balanço Geral. Obrigado, Júnior, pelas informações. Fumaçada, você viu lá? O risco de contaminação é muito grande, porque essa fumaça escura, tensa, fumaça preta desse jeito aí, imagina? A pessoa respirar isso aí, mas graças a Deus ninguém ficou ferido.